É na reta final de ano que o empresário espera bater suas metas e alcançar boas vendas. Considerando datas especiais como o Natal, muita gente vai às compras. E é claro, na busca do tão procurado bom preço. A chegada do final do ano faz com que os consumidores gastem mais, seja para presentes ou mesmo produtos para consumo próprio. O mês de novembro reserva promoções imperdíveis. No entanto, algumas situações e cuidados que os consumidores devem ter agora neste mês. A gente sempre tem aquele produto do desejo. Então, já começa a fazer uma pesquisa de preços anterior, tira print da imagem, você vai comprar pela internet, tira um print da tela do preço que ele está sendo ofertado durante vários momentos do mês para verificar se no dia da Black mesmo vai estar sendo ofertado um desconto real. Tem alguns estabelecimentos que acabam fazendo um aumento ali nos dias da Black para ofertar o produto com desconto depois. E, na verdade, o produto não vai estar com desconto ou com uma margem muito pequena. Então, a gente pede sempre que o consumidor faça uma pesquisa anterior para que no dia da Black ou no mês da Black, ele possa observar se realmente o desconto é real. A diretora conta de que maneiro os valores dos produtos sofriam alterações antes das grandes promoções e, no fim, não havia desconto real para o cliente. Mas ela ressalta que, em Pato Branco, nunca chegaram denúncias dando conta dessas práticas. Que ele anunciar como desconto, por exemplo, 70% de desconto, tem que ser um desconto real, não pode ter uma maquiagem no preço. Existe isso ainda, de começar agora, aumentar o preço para depois voltar no real lá na frente? Pelos estudos que a gente faz junto a todos os PROCONs do Brasil, a gente sabe que sim. Nós não recebemos nenhuma denúncia no PROCON com relação a essa situação, no PROCON de Pato Branco. Mas é importante o consumidor sempre ficar atento. Mas é importante o consumidor sempre ficar atento.